Olha só que coisa boa, tá chegando agora, começando aqui no nosso programa, a nossa promoção de mês das crianças, uma oferta atrás da outra, grandes oportunidades pra você economizar mesmo. Olha, vale muito a pena você acompanhar. A partir de agora, tá no ar. Rodô. Você que acompanha o nosso programa já conhece a Mura Baby, então olha só a promoção especial pra este mês. Você veio pra cá e fez o eixo mal completo, gastou 3.100 reais de bônus, 5.200, 10.500 e esse bônus pode chegar até 3.000 reais. Vem conferir, 60 dormitórios aqui. Quer uma porta nova aí no seu estabelecimento comercial? É direto com a Kperfil. Portas automáticas, entrega na cor que você quer, a segurança, rapidez e um ano de garantia. Tem uma porta antiga? Eles fazem a retirada. Vai lá conhecer, kperfil.com.br. Promoção mês das crianças com barbantes, campanés, 100% algodão, várias cores, macios também. Aproveita até 6x sem juros no crediário próprio e 5% de desconto no Pix. Já entre em contato com eles pra você abrir pro seu próprio negócio. E a promoção continua aqui na Óscar Digimax. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você veio pra cá, fez o seu óculos, na hora você ganha o cartão Fidelidade. Trouxe um amigo que também fez o seu óculos? Você leva de presente um óculos de sol. É Óscar Digimax. Tá rolando o Bota Fora na Plenitude Design. Direto da fábrica, você vai ter aí na estrutura 10 anos de garantia, 5 anos de garantia na espuma. E pronta entrega. O modelo que você quer é retrátil? 12 parcelas de 139 reais. Somente isso. Bota fora com 70% de desconto. Viu só? Quantas ofertas, quantas oportunidades. Eu te falei. Olha, vale a pena você conferir. Ah, e durante toda a nossa programação, fica ligado. Se você perdeu alguma oferta, sempre tem aqui promoção mês das crianças aqui na nossa programação. Até a próxima. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado.